De fato, pela exposição que fez agora o deputado Ricardo Salles, o relator, ele já está afirmando que João Pedro Stedley e José Rainha são artífices e são responsáveis por ocupações ilegais, por ocupações criminosas, ou seja, já está criminalizando dois depoentes que vêm à CPI. Isso é uma comissão parlamentar de inquérito, portanto, inquérito quer dizer averiguação, investigação e não pode já de pronto ter a criminalização ainda mais sendo feita pelo relator. Eu quero aqui de novo deixar claro, essa CPI já tem relatório pronto. O relatório pronto dessa CPI é criminalizar o MST, é criminalizar a reforma agrária.